Pequenos Espiões do Apocalipse, quais foram as minhas impressões? Oi gente, eu sou a Maria Carvalho, sou deficiente visual e é importante salientar essa questão porque eu vou falar um pouquinho também da hoje em descrição e vou começar a fazer algumas reviews de vídeos de filmes que eu assisto porque a galera tá gostando, tá comentando, tô achando legal e se você tiver algum filme ou alguma série, alguma novela que você acredita que eu devo assistir aí pra poder também dar alguma opinião deixa aí nos comentários que eu já vou ficar muito feliz bom, eu vou falar sobre esse filme mas também vou falar sobre os anteriores porque eu assisti todos os outros filmes dos Pequenos Espiões, tá gente? veio lá de 2001, assisti o primeiro filme Pequenos Espiões, né? assisti o segundo filme, assisti o terceiro filme, o quarto e o quinto agora que demorou pra caramba pra sair o quinto, mas saiu, hein? o último tinha sido lançado em 2011, que foi o quarto e aí o quinto foi lançado agora, né? em 2023, olha quanto tempo, gente! então é normal que não tenha nenhuma das pessoas que estavam nos primeiros filmes porque já não são mais crianças, né? e o Pequenos Espiões, o objetivo é falar sobre crianças mas continua tendo a OSS, né? continua tendo as questões que tem dos filmes e inclusive mais atualizados bom, já começamos com a trilogia começou com o June e Carmen, né? eles eram os Pequenos Espiões e o penúltimo filme, na verdade, o último filme que eles fizeram no qual eles eram os protagonistas foi o terceiro que era dentro de um videogame foi muito bacana eu assisti várias e várias vezes perdi até as contas de quantas vezes eu assisti eles já eram adolescentes e tudo mais aí veio o quarto filme no qual eles já não são os protagonistas já vieram dois protagonistas diferentes e era falando sobre o tempo, né? muito interessante também porque nesse daqui os pais não são quer dizer, só a mãe que é a espiã o pai não é e o pai não sabia que a mulher era espiã ele fazia um programa de espionagem mas era TV, era ficção então os filhos herdaram genes da mãe inclusive a enteada que não era os enteados, no caso, né? que não eram nada da moça da mulher, né? eram pessoas eram eram ela era madrasta mas ainda assim eles herdaram essa questão de espionagem e aí se discorre sobre essa questão mas aí vamos pro nosso Apocalipse que foi o filme lançado recentemente gente, eu tô com rinite alérgica não ligam pra minha voz, tá? o filme lançado recentemente pela Netflix eu vi na Netflix eu não sei se foi lançado pela Netflix mas ele conta a história de duas crianças a Pathy e o Tony e eu já achei legal o nome deles porque não são nomes tão complexos como os outros meninos, né? são nomes que também pra mim foram muito brasileirados de certa forma mas a Pathy e o Tony eles são filhos de espiões da OSS e eles têm o Armageddon com eles que é um código no qual eles podem invadir qualquer sistema e um cara que é muito fanático por videogames e tudo mais e sentiu essa questão dos videogames acabar inventou um jogo no qual o Tony era muito ficcionado nesses jogos desse cara que o nome desse cara no filme eu esqueci o nome dele nesse momento mas ele era conhecido no videogame como o rei ele tava atrás desse Armageddon do código pra entrar nas redes e fazer com que o mundo inteiro jogasse os jogos dele o mundo inteiro ia ficar entregue aos jogos desse rei dos jogos Tony era acostumado com trapace enquanto a Pathy era uma menina bem tranquilinha bem relax e acontece que os pais deles dois acabam se envolvendo na treta lá por culpa deles porque o Tony resolveu entrar no computador para os seus pais saberem e jogar um jogo novo que era um vírus que o próprio rei tinha colocado no computador dos pais do menino pra pegar o Armageddon e os pais acabam se entrando no encrenca sendo presos e tudo mais e o Tony e a irmã tentam salvá-los eu já deixei alguns spoilerzinhos tá gente mas quem quiser assistir eu recomendo minha impressão sobre esse filme é que eles permaneceram com a essência mesmo tirando os personagens tirando não é tirando a palavra não podendo colocar os personagens originais nenhum dos anteriores mas assim é eu acredito que foi muito repleto de informações que tinham nos anteriores ficou um pouco do mesmo eu achei muito parecido com os filmes juntando o filme um e o filme três sabe o três do videogame e um que é relacionado aos pais relacionado a ter que salvar porque foi um erro deles e tal então tipo assim eu achei muito do mesmo espero que venham outros filmes o quanto antes e que tenham outras propostas de espionagem porque só o que tem aí é criatividade galera no meio do mundo relacionado a essa questão dos pequenos espiões em espionagens inclusive tem uma série chamada pequenos espiões indesanimados que eu achei muito bacana né enfim essa foi minha crítica relacionada a isso mas eu achei muito bacana a proposta de retornarem com os pequenos espiões de manterem a a mesma métrica de efeitos especiais até aumentaram ainda mais por conta da questão da atualidade jogaram pra atualidade a audiodescrição tá perfeita eu amei ficou ótima tá gente então pra aqueles que são deficientes visuais que queiram assistir podem assistir e mesmo que vocês não tenham assistido os anteriores ele parece não ter ligação com nenhum dos anteriores se você quiser assistir só esse você pode diferente dos três primeiros que sempre tinham ligação esse não tem ligação se você assistir ele você vai conseguir entender todo o filme sem precisar de assistir os anteriores tá bom então deixo aí minha dica pra vocês e se vocês quiserem mais dicas de filmes e quiserem também que eu comento sobre outros filmes deixem nos comentários tá bom